Esse sábado tem jogão na tela da Cazé TV. O Atlético recebe um adversário que tem sido ingrato na arena, o Corinthians. Como visitante, o timão não perde para o Furacão desde 2018. Do outro lado, o rubro-negro vai tentar quebrar esse histórico ruim diante dos paulistas para manter o bom retrospecto recente em seu estádio. No último confronto entre as duas equipes, pelo Brasileirão, na mesma arena da Baixada de agora, empate em 1x1. Com gols de Terence e Roger Guedes. Atlético e Corinthians se enfrentam nesse sábado, com transmissão exclusiva para membros da Cazé TV no YouTube, a partir das duas da tarde. Vire membro por apenas 1,99 e assista a esse jogaço ao vivo e com imagens.